Bem-vindos, meus amigos, a Como Sair do Closet, Madeira em Brasil. Olá, estamos aqui em Brasil. Olá, vamos a mostrar esse vídeo. Olá, vamos lá. Fui cura! Que bem poche! Bravo, Renato! Um, 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 um! Nos estão tentando porque... Tem um corrente muito forte agora. Muito forte? Nunca vão entrar para fora. Ok. Mas se você for para fora, não se acorda. Não sai da pronta. Ok. Ok, ok. Ah, ok, ok. A corrente é para lá. Ok, ok. Ok, ok. Vou contar que Valentina casi se me va. Miren esto. Grande, vamos lá. Nós estamos com nossa amiga Alex que é uma fan de como salir del Closet. Não podemos pensar que nos encontramos. a amamos, é o mais nos invitou a um viaje em barco pirata incrível todos os piratas estão com valentina não estão com valentina os piratas vou ter que ter 80 anos sim senhor está aí outro macho e onde está a gente linda da República Argentina a gente está raro vamos estamos aqui com elas, nos invitou ao viaje em barco que é muito divertido, muito recomendable é uma genial vengan a buscarla ao Muelle 4 Trapillo de Carna de Siveras em Florianópolis Florianópolis tem uma movida gay, é um lugar incrível que nos está contando tudo queremos saber, primeiro e principal como chegaste aqui há um menino chorando, assim que vamos ter durante toda a vida o menino chorando contanos um pouco como é a movida aqui em Florianópolis que é a a a a a a a a a 2006 declarada como capital gay de Brasil é muito friendly, é muito amigável desde 2006 quedou assim, instalada como capital gay e tem uma parada gay em setembro que é uma hostia que vem de todas as partes do mundo além do Brasil e tem muitos tótem, playas, boliches, restaurantes o que querem para fazer de dia, de noite de lunes a lunes, há no verão é furo e no invierno também e quais seriam as fechas do verão e quais seriam as fechas do invierno? as fechas do invierno é setembro sem dúvida com a parada gay é uma pena que se vão precisar perder o carnaval gay e é a semana que vem não, boluda, nos quedamos nos podemos perder o carnaval gay a ver, Valentina é uma semana assim, pum está o carnaval normal, está o carnaval de la calle o de la pasarela que lhes mostra na televisão e o gay o gay temos o gay bloco de lo suyo que son os homens que se visten de minas e aí todos os heteros arrancam sueltan todos é um dia ao mês que sueltan todos ok, listo, a que te referís é isso? é todos contra todos todos contra todos praia mole outro típico totem assim que é a playa gay ao lado está la galeta que é uma playa nudista em pelotas é molay na gente ojo, há muitas playas em Brasil qual é a diferença de nudista e naturista? pará, não arranques a diferença de uma com a outra é que aqui é nudista podes estar vestido com bikini ou com uma remera tranquila quando na naturista sos obrigatoriamente a entrar e baixar em pelotas senão te sacan cagando tem muitas playas assim aqui é nudista aqui há naturistas? a uns 40 ou 60 km chegando casi a Camorú está la praia de Piño conozco é muito top e qual foi a tua experiência? me encontrei com o negro de whatsapp me encontrei com muito forte me encontrei com muito forte que medo se traumaste e aí dijiste já está, eu sou torta torta forever torta forever cake vi os travestis completamente natural e disse como fazem para caminar e não se les veia nada para trás é impressionante como terminaste vos aqui? bom pergunta eu vim de vacaciones porque tinha uma vida assim como copada seguiste uma garotinha ou vim de assim? vim com o coração roto quando essa pessoa me veia isso chica que quim? me está quemando enfim me prendi fogo 7 anos depois se prendia fogo sola coração roto cara que junté muitas coisas la verdade quando estás em um momento tu vida juntas trabalho até aqui de amigos falsos amigos até aqui todo mundo se acerca para querer uma parte tuya e não se desculpe junté todo me vou de vacaciones uma semana dije isso cordoba onde vivia e me vine hablabas portugues? no você fala português? isso é uma merda isso é uma merda mas aprendiste aca? sim eu havia tomado 4 classes quando chegar aca me conta que não sabia de si era um café copo é um vaso é um vaso é um vaso é um vaso quando estive pedindo todos os dias pedi um inodoro e eu estou pedindo a gritos que me conte uma coisa muito importante que é... alguma vez estive com um homem? não é pedi encontramos uma torta peangre é para dar violeta eu tenté e não consegui pedi um par de besitos cheguei no quarto e quando vi... não 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 é uma torta com não mas eu sou muito legal me encanta me encanta está desqueñadito uma onda muito prana pelu te vamos ajudar quando vayamos a prana pelu que são divinos estamos 45ºC um dia lindo e maravilhoso eu sou blanquinha e eles também por que recomendaria a gente que venga para esses pagos? porque tem todas as opções primeiro é uma isla tem 70km de longitude para recorrer no auto entera ou seja, que vengan em auto ou não em avião que vengan em avião que vengan em bondi em avião mas que ven aqui em avião é isso desde argentina porque o público também é de afuera então é de españa, de méxico então tem que vir em avião o bom é que o aeropuerto então é tranquilo é interessante para hospedarse é o norte da isla que é onde está a maior parte da estrutura hotelera e aí é uma estrela de este lugar maneja todo maneja todo porque tem um monte de opções dependendo da época do ano há festivales de baile parada gay taína há muitas opções estamos na isla de fortaleza na isla de santacruz na fortaleza de santacruz está bem estamos na fortaleza de santacruz algo aprendi en este viaje quando te diste cuenta que vos eras gay creo que desde que tengo 3 anos siempre me senti diferente llevo al jardín y me juntaba a jugar al fútbol a las figuritas que figuritas es muy importante no de los equipos de fútbol claro no de los equipos de fútbol claro no de los equipos de fútbol claro con un vestido un corset tenía 40 kilos menos vivida vivida es la más linda de la igreja ahi me chapo una amiga mía en el baño la piba llega y me dice yo sé que vos te gustan las pibes y que le querés dar un beso a una amiga somos amigas vení que te toco yo quedé what the fuck pasado unos dias llego Reyes y digo bueno ya está la primera torta que se me cruce me la agarro porque ya está si necesitas se me cruzo una torta bueno se me cruzo una torta cambia fue mi papá suficial general mayor del ejército A noite, toda a vergonha. Há muitos anos que não oi mais. Fui e senti a minha mamãe e disse que ia chorando com uma catarata de boca. Passaram algumas coisas e cerrei a conversa com... Não sei se me gostam dos chicos ou das chicas. Minha mamãe se levantou para mostrar a pança e me disse... Estive nove meses a casa, te quis dizer que viniste, te amo. Elija o que elijas, me mori. E depois eu lhe conto a tua papá. Ela se encargo de contar o don general? Sim. Em casa depois lhe conto a tua papá, foram as palavras. Muito bem. La genia. Saludos a chichita. Genia, chicha. Seis anos depois, os dois juntos cosendo banderas gay para a festa. Ai, no. Hoje em dia está tudo bem. Pero bueno, me vi venir a noite, então eu lhe disse. Tres anos depois que eu me assumi como gay, Viene minha mamãe e disse... Perdóname por tudo o que te dije quando eras chica. Hoje eu tenho claro, sou retorta e está tudo bem. Me cague de risa. A ver retorta, te tirou? Uma vez quando eras chica, minha mamãe disse... Que queres ser travesti? Deja de jogar no futebol, não sei o que. Ai, pobre. Fui uma bestia, te disse um monte de coisas, perdóname. Ai. Mas é importante. Igual chicha ela rompió. Si. Pedir disculpas, é senador. Ganador. Gupi e Yadi. Como mueve la colita. 接下來. Ahi. Mmm eis. Seu! Como é, olha la bola de pipaşa. Dale, dale, dale. Aaaaa liste. Dön a camara abierta, gente. Como, ous tras oito metros, sabéis? 8 metros abaixo, Néstor. Não passa nada. A Valentina te tem medo. Balança pra cá, sacudiu, tremeu. Enremesa e parra do truficão andou.